Oi gente! Olá! Que amostão! Pois é, já é o décimo nono dia da nossa história de Natal! Ai, que legal! Pois é, a gente já viu que Jesus nasceu, mas envolveu a história de tanta gente, por isso que a história de Natal é maior do que a gente imagina, né? É verdade! Então, vovó, nós ficamos sabendo do Simeão na última história e hoje eu quero falar de uma senhorinha tipo você. Oh, ela era velhinha? Era, mas ela tinha 84 anos. Oh, que gracinha, minha amiga! É verdade, ela tinha 84 anos e o nome dela era Ana. A Bíblia diz que ela era profetisa. Tem profeta, mas também tem profetisa. E ela era uma pessoa viúva, ela não tinha mais o marido dela. Oh, ele morreu! Morreu, vovó. Mas ela não abandonou Deus. Apesar de todos os problemas e dificuldades dela, ela nunca abandonou o Senhor. A Bíblia diz que ela ia na igreja para adorar o Senhor noite e dia. Ah, que gracinha! Ela era apaixonada, não é? Ela era apaixonada pelo Senhor. Gente, quando a gente vai na igreja, a gente não vai na igreja assistir culto. Ah, não! Não, vovó. A gente vai na igreja para cultuar, para adorar o Senhor. O que move o coração da gente para ir na igreja é Deus. Não é amigos, não é quem vai tocar, quem não vai tocar, quem vai pregar, quem não vai pregar. Jesus, ele tem que ser o motivo principal. O resto é muito bom. Mas ele é o que vai fazer você... Ai, eu preciso ir na igreja hoje adorar. A Ana adorava dia e noite, gente. E tinha mais, vovó. Ela jejuava. Ela jejuava. E ela sempre orava pelas pessoas, por Jerusalém, que era o povo dela, né? Gente, aconteceu que ela chegou lá e ela viu o bebê. Jesus! Aham, ela viu Jesus. E ela ficou tão assim, admirada de ver o Salvador da humanidade, que ela começou assim, a proclamar. Gente, esse daqui é Jesus! Aleluia! O Filho de Deus, o Salvador, o Messias Prometido, né? Que é Salvador, é a mesma coisa. E aí, ela falou assim, olha, presta atenção, ele chegou, Deus cumpriu a promessa. Gente, foi muito lindo ver uma mulher tão dedicada e tão apaixonada por Jesus, ver o próprio Salvador naquela hora, né? E proclamar para as pessoas, falar bem alto para todo mundo. Glória a Deus nas alturas! Exatamente, paz na terra aos homens de boa vontade, ou a quem ele quer bem. Então, gente, a nossa tarefa hoje vai ser bem legal. Nós vamos fazer comidinha de vovó. Ai, eu amei! Você junta com a sua família ou com seus irmãos e faça uma receitinha da vovó bem gostosa. A gente pode comer hoje, como pode também comer no Natal. Mas o desafio é para hoje. Então, faz logo para o lanche ou para o jantar, uma coisa bem gostosa, talvez até para o almoço dê tempo ainda. Mas bem gostosa, onde você possa trabalhar junto com a família, fazendo uma coisa gostosa e comendo. Depois, compartilha com a gente que eu quero saber que receitinha boa é essa, tá bom? Ah, eu quero também! Tá bom, gente, até a próxima história. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!